Atendendo a inúmeros pedidos aqui no canal, eu vou visitar hoje a Vila Itororó. E aí lembradores, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu voltei aqui para a divisa do bairro da Liberdade com a Bela Vista nesta barulhenta 23 de maio para começar o vídeo de um pedido que vocês fizeram essa semana inteira para mim que é visitar a Vila Itororó. Vila Itororó Finalmente eu cheguei aqui na Vila Itororó A entrada dela agora é permitida para todo o público Ela está aberta já desde a semana passada quando ela foi inaugurada na Jornada do Patrimônio aqui em São Paulo Eu estive aqui na abertura, que foi à noite De noite inclusive ela está toda iluminada, que é um projeto da artista Ligia Chaim que ficou muito legal, vale a pena também vir aqui à noite para poder conferir as luzes E aproveitando aqui que a gente já chegou, eu passei aqui por um lugar que a gente vai visitar agora que é a casa à exposição, que é uma casa que conta a história da vila e que é a possibilidade do visitante entrar e visitar a casa Ela não está ambientada como na época, não tem móveis, nada demais Mas dá para conferir as pinturas originais, o extenso da parede, o chão como ele era Os azulejos hidráulicos que foram recuperados Vale a pena entrar na casa para conferir também Porque dá aquela sensação de estar vivendo lá na época E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. fotos daquele lado da fachada. Talvez eu até volte aqui um outro dia para refazer a foto. Realmente eu achei que hoje seria um dia legal, pelo fato de não estar muito sol, né, e não estava chovendo, então a luz estava bastante difusa, né, o dia já acabou, o sol praticamente foi embora, está bastante escondido. Então o que temos aqui agora é só o restinho de luz. Amém. Da Nascente. Eu falei sobre a piscina aqui da Vila Itororó, mas eu não mencionei que ela era abastecida pela nascente do córrego Itororó, que nasce aqui no terreno. Então será que aquilo era uma parte da nascente que a gente acabou de ver? Então vamos sair aqui agora dessa parte, né, porque eu acho que eu estou até num lugar bem proibido e a gente vai ver um pouquinho mais aqui da casa. Tchau. 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 Produzi esse conteúdo aqui foi bem cansativo, viu, andei bastante, subi, desci, mas vale a pena porque o lugar é muito legal, é bem bonito. É uma pena realmente que ele não esteja 100% restaurado, mas fica aqui, né, É a nossa expectativa para que seja restaurado quanto antes. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse passeio e das fotos que eu produzi. As fotos vão estar todas lá no Instagram do Arquitetura Esquecida. E você também pode acessar a loja do perfil, assim como eu já falei antes, se você quiser adquirir uma das fotos que eu produzo, tá bem? Então se você chegou até aqui, eu vou pedir para você dar like. E vou pedir para você se inscrever caso você não seja inscrito. Tem muita gente que assiste aqui o canal que realmente não é inscrito do canal. Então não custa nada, é esse botão vermelho que está aqui embaixo. Ajuda bastante a comunidade a crescer e eu a produzir mais conteúdos como esse no futuro. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, hein? Até lá! Se não quiser comprar uma foto e ainda assim quiser ajudar o projeto a crescer e poder produzir mais conteúdos por aqui, você pode fazer um Pix para pixarquiteturaesquecida.gmail.com